Coisas muito estranhas estão acontecendo na pacata cidade de Hawkins, nos Estados Unidos. Nossos repórteres estiveram lá e foram atrás desse mistério. A cidade de Hawkins, em Indiana, nos Estados Unidos, está em alvoroço. Um animal foi encontrado morto com marcas no corpo semelhantes às de casos vistos na América Latina, incluindo o Brasil, onde várias pessoas afirmam ser obra de um monstro chamado Chupacabra. Muita gente afirma que viu o Chupacabras, mas as descrições nem sempre coincidem. Grande, pequeno, peludo, olhos faiscantes, não importa. Nossa equipe foi no encalço desse mistério para responder a uma intrigante pergunta. Será o Chupacabra um Demogorgon? Estão falando muito da história do Chupacabra aqui? Traços em papel ganham forma. O perito da polícia é um especialista em retratos falados. A descrição é de uma garota de 14 anos. Um homem estranho? Eu não sei. Era como se ele não tivesse rosto. Fedido, horrível, mal cheiroso. É uma obra maligna. 50 mais ou menos, andava mais ou menos assim, ó, né? De frio mesmo, né? Traz o garrinho lá, foi assim. De pé? É, de pé. Andava de pé. E assim tinha aquela clina, assim. Cientistas também se dividem na explicação de estranhos fenômenos naturais. Ninguém sabe o que é, mas o que quer que esteja acontecendo está se espalhando. Substâncias viscosas, plantações queimadas e um estranho fenômeno meteorológico sem precedentes que estão deixando todo mundo com medo. Não.